Olá, estudantes da EJA, tudo bom? Então, sou eu aqui, a professora Simone, né? Tô trazendo pra vocês mais uma aula do eixo Direitos e Cidadania. E essa é uma aula muito especial que eu tô trazendo pra vocês, porque ela vai falar sobre a abolição da escravidão na América. Muita gente não sabe, mas existiu escravidão em todo o continente americano, escravização de pessoas indígenas e escravização de pessoas africanas, que foram transportadas do continente africano para a América, e também existiu escravidão dessas pessoas africanas no continente europeu. Nessa aula, a gente vai falar particularmente da abolição da escravidão na América. A escravização de pessoas, gente, no continente americano durou quase quatro séculos, pois é. E muito do que a gente vivencia na atualidade tem a influência desse processo histórico que foi muito longo. Então, uma das coisas que a gente vai abranger aqui na aula e abordar é sobre a escravização de pessoas no nosso continente, dos Estados Unidos até a Argentina. A gente vai falar sobre as lutas de resistência e dos movimentos de libertação, principalmente aqui no Brasil, tá? E aí eu vou trazer a aula um pouco para o nosso país. Vamos tratar um pouco do caso brasileiro, porque, gente, é um absurdo, mas o Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravatura de pessoas. E, por conta disso, a gente sofre impactos até os dias atuais. A gente ainda tem muito preconceito racial envolvendo essa história da escravização de pessoas e dessa abolição tardia da escravatura. Então, é preciso apresentar para vocês um pouco da rota do tráfico, né? Entre os séculos XV, XVI, XVII, XVII, XVIII e XIX, as pessoas eram transportadas da África à força em navios negreiros, que eram chamadas também de tumbeiros, porque muitas pessoas morriam nessa viagem, pelas condições que elas eram. Eram trasladadas mesmo para esses territórios, como mostra aqui no gráfico para vocês. Então, a linha em azul mostra o tráfico de escravizados africanos para a América e a linha vermelha mostra o tráfico de escravizados africanos para a Europa. Então, foi um processo muito longo da nossa história e que tem números assim que são chocantes. Vamos conhecer um pouco? O tráfico negreiro se assentava na mecânica que era chamada de comércio triangular, porque envolve os três continentes, Europa, África, América. Daí chamar de comércio triangular. Vou fazer de novo para vocês verem. Comércio triangular por ter esse formato. Envolvendo, então, Europa, África e América. E quanto maior o número de escravizados adquiridos a baixo custo na África, os plantadores da América comprassem, melhor era a condição dos comerciantes em obterem os produtos tropicais e revendê-los no velho mundo. Então, era uma lógica de troca. Os traficantes negreiros, os traficantes de pessoas, capturavam pessoas aqui, traziam para as plantações no continente americano. Aqui se produzia cana-de-açúcar, milho, extração de minérios como prata. Aqui se produzia algodão. E esses produtos voltavam para a Europa. A baixo custo, porque não se pagava essa mão de obra escravizada. E esse velho mundo, que a Europa lucrava duas vezes. Porque pegava essa matéria-prima, principalmente a Inglaterra, que está mais ou menos aqui assim, transformava isso em produto industrializado e devolvia para as Américas e para o continente africano. E, a princípio, tudo isso feito pelo braço do escravizado africano. O tráfico no Atlântico foi responsável pela entrada de cerca de mais de 9 milhões de africanos nas Américas. No Brasil, o tráfico negreiro representou 38% de todo o comércio de escravizados entre a África e as duas Américas. Além disso, era dessa forma que as pessoas eram transportadas. Era desumana, era degradante. Então, por isso, os navios negreiros também são chamados de tumbeiros. Eram verdadeiras tumbas. Muitas dessas pessoas não chegavam até aqui. Então, assim, gente, esses números é das pessoas que chegaram vivas nesse tráfico transatlântico entre continente africano e continente americano. Isso significa dizer que esses números são bem maiores do que foi possível contabilizar para contar essa história da escravização de pessoas no continente africano. Eu trouxe alguns gráficos nessa aula. A gente brinca na história que isso aqui é uma aula meio que de história econômica dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII e XIX, em relação a esse processo de tráfico de escravos e quem são as nações que estão envolvidas nessa história da escravização de pessoas que são de quem eram os navios negreiros que partiam da África, né? Do Reino Unido, Portugal e Brasil, França, Estados Unidos, Espanha, Uruguai, Holanda, Dinamarca e outras nações. Observe a linha do gráfico, certo? Aqui o gráfico é o número de viagens negreiras que essas localidades empreenderam ao longo desses séculos. Observe que o Reino Unido, Portugal e Brasil e a França encabeçam esses gráficos aí na quantidade de viagens, portanto, na quantidade de pessoas traficadas. Ao longo do século XVI até o século XVIII, são mais ou menos a quantidade de pessoas em milhares que foram traficadas do continente africano para o Brasil, a América Espanhola, a América Britânica e as Antilhas Francesas, certo? Observe que tudo começa aqui, ó, mais na chamada América Portuguesa, no Brasil, né? E na América Espanhola. A princípio, os números passam aí das 50 milhares, né? E chega a mais das 400 aqui, né? Então, ao longo desse processo histórico, só fez aumentar esse número, né? De tráficos de pessoas que foram conduzidas para a América à força para se tornarem escravos. Não há cifras exatas sobre a quantidade de vítimas das atrocidades cometidas por esse processo, né? Os estudiosos da escravidão, historiadores, sociólogos, antropólogos, afirmam que, entre os séculos XVI e XIX, um total de 100 milhões de pessoas foram deportadas, né? Foram tiradas do continente africano para o continente americano, ou morreram durante esse processo. Essa cifra refere-se ao tráfico total entre o Ocidente e o Oriente, né? Contando também os mortos das guerras de escravização. Estimativas do número de escravos que foram transportados para as Américas alcançam os mais de 14 milhões de pessoas. Sendo que, para o Brasil, gente, só para o Brasil, foram mais de 4 milhões de pessoas traficadas em um processo aí de quase 4 séculos. Então, assim, são muitas pessoas que não foram consideradas em sua humanidade e que foram submetidas a todo tipo de violências, né? Que o trabalho escravo na colônia e no Império Brasileiro submetia a essas pessoas e também no continente americano como um todo, certo? Na América Espanhola, né, esse número era reduzido. Mas, por exemplo, na chamada América Britânica, que é onde hoje é os Estados Unidos, esses números são tão expressivos quanto no caso brasileiro. E a escravização nesse território, onde hoje é os Estados Unidos, foi tão perversa quanto aqui. Porém, em toda a história da escravização de pessoas, houve luta de resistência e movimentos de libertação, certo? A história registra a inconformidade dos oprimidos contra o sistema opressor e escravo-carado. No caso da exploração do nativo, do indígena mesmo, né, houve uma revolta em 1772 no sul do México e também no Peru. E eclodiram, ou seja, explodiram no período de 1743 a 1750 e 1781. Então, foram muitas as revoltas e lutas de resistência contra a escravidão. Quando ele fala aqui do nativo, ele está falando do indígena. Porque antes de trazerem a mão de obra africana escravizada, os espanhóis, principalmente, escravizaram a população indígena nativa da América. Os portugueses também tentaram o mesmo processo aqui no Brasil. Ainda no contexto da América Espanhola, os escravizados africanos se organizavam em palanques que se constituíam em redutos de negros fugidos, como se fossem os quilombos, né, aqui no caso brasileiro. Há exemplo da Colômbia, entre os anos de 1750 e 1790, e da Venezuela em 1795. Então, também lá havia as fugas. O Haiti, sob a dominação francesa, vivenciou uma revolução sangrenta entre os anos de 1791 e 1804, que colocou no poder líderes negros. Após um ano, realizada a independência do Haiti, por essa rebelião de escravos do Haiti, instalou-se uma monarquia e depois uma república, que foi dirigida por esses ex-escravos que proclamaram a república e também a abolição da escravatura no Haiti. A revolução haitiana é considerada um marco na história dos africanos nas Américas, porque foi a primeira rebelião de escravos que conseguiu a libertação desses escravizados, desse júmulo opressor, que foi a escravização deles na América. O líder dessa revolta, até já falei dessa aula em outros momentos, foi o Toussaint Louverture, que foi o primeiro presidente negro da história do continente americano. Depois dele, tivemos pouquíssimos. Um que ganhou uma notoriedade foi recente agora na história, que foi o Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos. O caso da América portuguesa, que é o Brasil, um dos maiores símbolos da luta de resistência é o quilombo de Palmares, que existiu entre os anos de 1630 e 1695. Ficou famoso porque resistiu aos ataques e às emboscadas de várias expedições militares que os portugueses colonizadores tentaram para destruir esse quilombo. Esse quilombo se destacou por conta da sua organização política e social e pela força de um dos seus principais líderes, que é o Zumbi dos Palmares, que viveu entre os anos de 1655 e 1695. O nome dele, hoje, é a grande referência do Dia da Consciência Negra. Inclusive, o Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro em uma referência à morte dele, como um grande líder das lutas de resistência e dos movimentos de libertação no Brasil. O quilombo dos Palmares era constituído por vários quilombolas, que eram escravos fugitivos, brancos pobres livres, indígenas, que viviam nesse quilombo, rompendo com essa lógica escravista no auge da colonização brasileira. Em sua grande maioria, eram mão de obra escrava em fazendas que saíam da Bahia e de Pernambuco, fugidos. E no quilombo de Palmares eram formados vários mucambos, que são chamados de núcleos de povoamento, onde esses grupos dividiam o que ali produziam entre eles e viviam, então, a sua condição de liberdade. Os principais mucambos, essas vilas, vamos dizer assim, esses núcleos de povoamento no Palmares, eram o Subupira, o Macaco e o Zumbi. Localizado na Serra da Barriga, atualmente essa região pertence ao estado de Alagoas, era um quilombo que assustava, porque ele descia a serra, Então, era uma coisa muito gigante para aquela época. Segundo alguns historiadores especialistas nesse estudo, o quilombo de Palmares atingiu uma população entre 15 a 20 mil pessoas, era maior do que muitas cidades coloniais daquele tempo. E na segunda metade do século XVII já tinha essa grandiosidade. Esse quilombo foi dominado no ano de 1695 por uma investida militar de um bandeirante que é considerado um herói nacional. Mas ele, na verdade, foi um grande genocida dos povos indígenas e também responsável pela destruição do quilombo de Palmares, que é o Domingo Jorge Velho. O Domingo Jorge Velho viveu entre os anos de 1641 e 1705. E no dia 20 de novembro daquele ano, ele assassina o líder zumbi numa emboscada e, na revisão da história brasileira, essa data, então, passou a ser considerada como o dia 20 de novembro, dia da consciência negra, que é feriado em muitas cidades e estados brasileiros. Exatamente numa referência à luta de resistência aos movimentos de libertação que existiram. E, além dos quilombos, havia também outras formas de resistir. Muitas mulheres escravizadas, por não suportarem ver seus filhos nascerem escravos, acabavam praticando o aborto ou o que a gente chama na história de infanticídio. Elas preferiam matar seus filhos a ver seus filhos crescerem naquela condição de vida que elas viviam, que era a condição da escravidão. Havia também a prática de envenenamento, os boicotes do trabalho, a quebra das máquinas do engenho, tocava-se fogo às vezes nos canaviais, eram formas de praticar a resistência. E também havia o banzo, que era uma doença da saudade. Muitos escravizados entravam numa depressão e acabavam literalmente morrendo de tristeza e isso foi chamado de banzo. Então, desde as fugas até a esses pequenos boicotes ao suicídio, eram formas de resistir à escravidão. E aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês, como ela diz, muito além da princesa Isabel. A princesa Isabel não é considerada uma heroína das lutas de abolição no Brasil, porque muito antes dela, pessoas já estavam nesse enfrentamento. e dizendo na história brasileira que era preciso por fim a escravização de pessoas. O André Rebouças, por exemplo, os irmãos Rebouças foram engenheiros e que estiveram à frente das lutas abolicionistas, assim como o Dragão do Mar no Recife, no Recife não, perdão, no Ceará. Inclusive no Ceará, a abolição da escravatura aconteceu primeiro do que no restante do Brasil por conta da ação desse homem, o Dragão do Mar, o Luiz Gama e tantas outras pessoas que vocês estão vendo aí, homens e mulheres que já vinham falando de abolição da escravatura muito, muito antes da princesa Isabel. Eu trouxe para vocês também uma cronologia da abolição da escravatura na América e como eu disse a vocês no início da aula, o Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. Mesmo após a sua independência política de Portugal, o Brasil manteve a escravidão, certo? O Brasil chegou quase ao século XX com pessoas escravizadas e muito da questão do preconceito e do racismo que existe no nosso Brasil tem a ver com essa posição aqui. Então, o Haiti foi o primeiro por conta da sua revolução, que foi uma rebelião escrava e ao longo desse processo os demais países do continente americano foram aos poucos declarando livre a sua mão de obra, sobretudo de pessoas negras. E aí eu chamo a atenção de vocês para esses dois aqui. Estados Unidos, Cuba e, perdão, para esses três, Estados Unidos, Cuba e Brasil. Junto com o Porto Rico, observem que eles são os quatro últimos a proclamarem, opa, perdão, a abolição da escravatura. Muitos dos conflitos raciais que existem nos Estados Unidos e no Brasil têm a ver com essa cronologia. Trouxe para vocês agora o caso brasileiro. O fato de nós termos sido o último país a abolir a escravidão gerou uma demanda, que é a demanda da exclusão racial e social das populações escravizadas, que agora não são mais escravizadas. E aí eu quero saber de vocês, vocês já ouviram essa canção? Essa canção é do Lazo Matunde e do Jorge Portugal. eles escreveram não sobre o dia 13 de maio de 1888, que como notícia aqui o jornal da época, declarava-se extinta a escravidão no Brasil sobre a lei 3393 de 13 de maio de 88, onde a princesa Isabel fazia saber a todos que estava então extinta a escravidão no Brasil. esses dois, o Jorge Portugal e o Lazo Matunde fazem a gente refletir sobre o dia 14 de maio. Vamos ler? No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei Zonzo em todas as zonas da grande agonia, um dia com fome, no outro sem o que comer, sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Na minha alma resiste, o meu corpo é de... Perdão, mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no Iléaê, agora que você me vê. Repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Essa música, ela reflete o que foi o dia 14 de maio. Se comemorou no Brasil a abolição no dia 13, houve festa, grande manifestação nas ruas, mas no dia 14 de maio pra onde foi a população de agora libertos pras favelas. E um longo processo de exclusão social e racial se inicia no Brasil a partir então dessa data. e essa questão, esse detalhe do caso brasileiro faz com que a gente perceba as origens da desigualdade racial no nosso país. Mas é preciso chamar a atenção de vocês que tem alguns detalhes da história da abolição da escravatura brasileira que precisam ser considerados, como o caso do Ceará. Eu já até falei pra vocês do dragão do mar. O Ceará aboliu a escravatura no seu território em 1884. E eu trouxe um pouquinho dessa história antes da lei Aure, que fala de todo esse processo de luta e de resistência e que leva à extinção da escravidão no Brasil. Tudo começa com a lei de 1850, a lei Eusébio de Queiroz, que extingue o tráfico. Depois disso vem a lei do ventre livre e a lei dos sexagenários. Todos esses abolicionistas falando da necessidade do fim da escravidão. Interferências externas para que o Brasil abolisse a escravatura. Até que chegue então 13 de maio. Vamos conhecer um pouco mais sobre o caso brasileiro no fim da escravatura. O processo foi muito rápido. Em maio de 1888, o governo apresentou o projeto de lei que abolia a escravidão no Império, o Senado e a Câmara discutiram e aprovaram a proposta e a Princesa Isabel colocou sua assinatura na célebre Lei Áurea. Antes disso, porém, várias iniciativas haviam questionado a realidade escravocrata do Brasil. Neste vídeo, vamos conhecer os principais eventos que antecederam a abolição da escravatura no país. Em 1823, durante a elaboração da primeira Constituição do Brasil, o deputado José Bonifácio de Andrada e Silva propõe que a Carta Magna acabe com a escravidão no Império. Mas a ideia não vinga, tampouco a Assembleia Constituinte, que é dissolvida por Dom Pedro I sem conseguir aprovar a Constituição. Para reconhecer a independência do Brasil, o Reino Unido impõe uma série de exigências, como a eliminação do tráfico de escravos. Em 1826, os dois países assinam um acordo com essa previsão. A lei correspondente vem em 1831 e fica conhecida como Lei Feijó, mas acaba virando letra morta. Incomodado com um pouco caso do Brasil, o Reino Unido cria em 1845 uma lei que lhe dá poder para aprisionar qualquer barco negreiro que estiver navegando em águas internacionais. Sob pressão, o Brasil aprova em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, finalmente reprimindo de fato o tráfico de escravos. Em 1864, tem início a Guerra do Paraguai. Diante da falta de voluntários, os escravos são empurrados para lutar no país vizinho. Quando voltam, ganham como prêmio a liberdade. A sociedade, então, começa a questionar a escravidão. No fim da guerra, além disso, surge uma contradição. Vitorioso, o Brasil escravocrata obriga o Paraguai derrotado a abolir a escravatura em seu território. Em 1871, entra em vigor a Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco. A norma estabelece que todos os filhos de escravos nascerão livres. A ideia do império com isso é fazer uma abolição lenta, gradual e segura. Sem mais nenhum escravo novo a partir de então, o Brasil naturalmente deixaria de ter escravos por volta de 1930. 14 anos depois, em 1885, é aprovada a Lei dos Sexagenários. Também chamada de Lei Saraiva-Cotejipe, a norma prevê que todos os escravos obterão a liberdade assim que chegarem aos 60 anos. Trata-se de mais uma lei que busca a abolição gradual, sem choque para os grandes fazendeiros. Em 1887, o presidente do Clube Militar e futuro presidente da República, Deodoro da Fonseca, escreve a Princesa Isabel pedindo que os soldados do Exército deixem de ser destacados para capturar negros fugitivos. Deodoro argumenta, impossível, senhora, esmagar a alma humana que quer ser livre. Em maio de 1888, a Princesa Isabel discursa para deputados e senadores. A extinção do elemento servil é hoje a aspiração aclamada por todas as classes. Confio que não hesitareis em apagar do direito pátrio a única exceção que nele figura em antagonismo com o espírito cristão e liberal das nossas instituições. Dias depois desse discurso, a Câmara e o Senado aprovam a abolição da escravidão, sem nenhum centavo de indenização para os proprietários. Então, como vocês viram aí, foi um processo muito longo da nossa história. Casos de pessoas que lutavam e que já pensavam em por fim a escravização de pessoas. Leis que foram sendo criadas até chegar então o fatídico 14 de maio, que é a canção do Lazo Matumbe e do Jorge Portugal nos apresentam. E esse 14 de maio ainda dura até a atualidade. Por quê? O fato do Brasil ter sido o último país das Américas a abolir a escravatura traz consequências. Infelizmente, após a abolição da escravatura, essa imensa população de libertos se deparou com uma dura realidade marcada por fatores como a pobreza, a falta de instrução, o preconceito racial e a invisibilidade social. O processo ocorreu sem que houvesse um projeto efetivo de inclusão social. A liberdade foi concedida, mas a conquista do passaporte da cidadania plena exige, ainda nos dias atuais, intensa luta contra o preconceito racial e uma atuante resistência cultural por parte dos afrodescendentes, visando ao respeito diante da contribuição que tiveram na construção da nação brasileira. Marginalização e racismo são reflexos de um sistema escravocrata que estruturou de uma maneira dual a sociedade brasileira durante muito tempo. E a gente ainda tem muito para fazer para modificar essa realidade que esses quase 400 anos de escravização deixou na nossa história. por isso eu deixo para vocês como sugestão de atividade essa questão reflexiva. Por quê? Recentemente, durante a pandemia do Covid-19, casos de violência racial ocorreram nos Estados Unidos e no Brasil e fez emergir passeatas e denúncias dessa prática. Que tal você buscar mais informações sobre as lutas de combate ao racismo na atualidade. Converse com seu professor ou com sua professora. Eu estou falando para vocês do movimento Black Lives Matter que significa Vidas Negras Importam. Conversa com seu professor e com a sua professora para descobrir um pouco mais sobre isso e continuamos aqui nas lutas de resistência e de combate ao racismo sempre. Bons estudos e até a próxima aula, gente. Espero que tenham gostado. Vidas Negras Developes Obrigado.